Life Goes On Volume 5 One e Two Sementes que plantei lá atrás Hoje deram fuga Desculpas com peso na consciência Igual o Jack Lucas Pois minha ansiedade é como pisar num cocô Parece até coincidência, mas me incomodou Perceba que o rancor faz parte dessa encenação Tipo um roteiro redigido no meu coração Queria acordar cedo, boa tarde placebo Pensei até em deixar quieto e vai ver que é isso mesmo Tentei ouvir atentamente o que eles disseram Queriam que eu repetisse aquele antigo verso Vai lá então, exerce o tom e mostra pra que veio Termine as coisas, não abandone nada pelo meio Aqui estou que nem o Jonas depois da baleia Jamais desista mesmo que eles façam cara feia A missão nunca será dada pra não ser cumprida Refaço os planos, sigo em frente com a cabeça erguida Me antecipa em desvio se vejo precipício Pois nem se sempre estou acostumado a fazer isso Também não podia ser de outro jeito Não tem motivos pra estar satisfeito Me antecipa em desvio se vejo precipício Pois nem se sempre estou acostumado a fazer isso Também não podia ser de outro jeito Não tem motivos pra estar satisfeito Frente a frente com o espelho, encaro os pensamentos Os mesmos que há pouco tempo só causavam medo A lua cheia vem, fico à espreita Tô num tédio insuportável e hoje a noite parece perfeita Procuro alguns contatos, faço algumas ligações Por fim da euforia, o muro das lamentações Me pedem que eu fique em casa, trancado, calado E que não faça nada pra não piorar as coisas Até que eu me acalme, então enxergue o outro lado E é claro que está equilibrado, não é mais escolha Me deparei com os meus abismos existenciais E decidi mudar o foco dos meus sentimentos Um solitário que namora a solidão e faz questão Que disso ninguém mais fique sabendo Imaginei que essas fronteiras não eram suficientes Pra manter alguém doente longe de si mesmo Me antecipo em desvio, se vejo o precipício Pois nesse sempre tô acostumado a fazer isso Também não podia ser de outro jeito Não tem motivos pra tá satisfeito Me antecipo em desvio, se vejo o precipício Pois nesse sempre tô acostumado a fazer isso Também não podia ser de outro jeito Não tem motivos pra tá satisfeito Não tem motivos pra tá satisfeito